Aqui na frente, ó, parou. Agora vamos puxar ele fora, lhe botar ele e jogar ele dentro não. Puxa ele fora lá pro nariz. Puxa ele fora. Pera lá. Puxa ele firme aí. Agora eu vou sair fora. Pera, pera que eu vou sair fora. É bandido? Puxa ele soleil. Ah, o senhor tem que me... Cadê o pai? Vamos? Não, vai secar ele. Se cama? Vira aí. Pra que... Vai? Rafa, mas não deixa a fotografia lá passando... E para a linha aí, tá? Você já queira a chuva esta linha ali aí. No, óbvio. Eh? Ué, óbvio. Tchau. Tchau, tchau.